Fala galera linda desse YouTube! Olha só quem está de volta pra esse universo digital Eu mesmo, Guilherme Marques, aqui no canal Cotigiano Masculino Hoje eu postei no meu Instagram, hoje à tarde Para os meus seguidores fazerem perguntas Do que eles gostariam de saber sobre a minha pessoa Ou sobre a minha vida, sobre as minhas viagens, enfim Algumas pessoas mandaram várias perguntas E eu estou aqui nesse vídeo para respondê-los Então, continue assistindo, solta a vinheta! Bom, vamos lá O primeiro que eu vou responder Se chama Arroba Diego Underline So Já adianto que a maioria das perguntas São referentes ao intercâmbio que eu fiz no fim do ano passado Então, eu pretendo fazer um vídeo aqui pro canal Respondendo, falando mais sobre o meu intercâmbio Sobre o trabalho lá na Austrália Para quem não sabe, eu fiz um intercâmbio na Austrália Fui estudar e trabalhar lá E então eu pretendo fazer um vídeo aqui no canal Explicando tudo mais sobre os trabalhos, estudo, escola, agência, enfim Aguardem que aqui no canal em breve terá esse vídeo também Então, vamos lá Respondendo a primeira pergunta Arroba Diego Underline So Ele perguntou Gui, por que você escolheu tal cidade para fazer o intercâmbio E se teve alguma coisa a ver com a cultura e estilo de vida? Diego, eu escolhi Eu morei em Sydney lá, né? Na Austrália Eu escolhi Sydney por ter mais oportunidade de trabalho Eu fiz uma pesquisa quando eu estava aqui pesquisando sobre as agências Sobre para qual estado eu ia, para qual país eu ia E eu cheguei primeiro na Austrália Por ser algum dos países que você consegue trabalhar com visto de estudante Então, se eu não me engano, é Austrália, é o Canadá, Nova Zelândia e Irlanda Que você pode trabalhar com visto de estudante Então, eu acabei optando pela Austrália por ter um clima mais parecido com o Brasil Não ser tão frio e tal E também por ser um lugar incrível Que eu sempre vi muitas fotos de lá, muitos vídeos E um lugar que sempre me chamou muita atenção E eu acabei optando por Sydney Por ter mais oportunidade de emprego Beleza? Então, esse foi o requisito de eu ter escolhido Sydney Vamos ver, teve o arroba March Luiz Fez muitas perguntas Eu vou tentar responder algumas delas aqui Senão o vídeo vai ficar muito longo E eu não quero que fique muito longo Mas eu vou tentar responder todos vocês, prometo Então, vamos lá O March Luiz perguntou Música, banda do momento que não cansa de ouvir Eu não tenho, assim, uma banda preferida Eu gosto muito de sertanejo universitário Então, eu acabo gostando muito das músicas do Jorge Matheus Mas não tem nenhuma agora no momento Ah, tem a Despacito Que passa e toca todo momento na rádio, em qualquer lugar Tá na minha playlist no Spotify Então, talvez seja essa a música do momento Que eu tenho mais escutado Qual o seu prato predileto? Meu prato predileto Eu acho que é Nhoque Ou lasanha Não sei, eu gosto muito de massa E sushi, obviamente Nossa, sushi Eu acho que é o meu prato predileto Nossa, temaki Adoro comida japonesa Tem tatuagem? Se sim, aonde? Se não, o que eu gostaria de fazer? E qual o local? Não tenho tatuagem Eu tenho muita vontade de fazer uma tatuagem aqui Aquelas Maori Se eu não me engano é assim que se chama, Maori Mas nunca fiz Eu fiquei muito Com muita vontade de fazer Muito atentado a fazer No... Quando eu viajei agora pra Tailândia No final do ano Que lá eles fazem a tatuagem no bambu Inclusive eu fiz um post aqui No canal também Subi um vídeo Mostrando como que é essa técnica Que eles fazem lá na Tailândia De tatuagem Mas acabei não fazendo Acabei só fazendo esse piercing Que eu fiz lá na Tailândia também Como você lida com os haters? Tento lidar da melhor forma possível Se é uma crítica positiva Eu tento ver pelo lado Enfim, positivo De tentar melhorar aquilo Se é uma crítica construtiva Que eu consiga melhorar Eu tento ver sempre pelo lado positivo das coisas Você tem coragem de participar de algum reality show? Tenho Tenho Inclusive já me... Algumas edições atrás Eu já cheguei a me candidatar ao Big Brother Graças a Deus eu não passei Se não... Não sei Mas eu tenho vontade sim De participar Eu acho... Eu sempre sou muito viciado em reality show Assisto todos que tem na televisão Então eu tenho coragem sim Vamos ver Quem sabe um dia onde surge essa oportunidade O arroba Elinard da Vinci Perguntou Quais são as suas expectativas para 2017? Olha, minhas expectativas para 2017 Eu consigo um emprego bom Um emprego que eu consiga Ter um crescimento profissional Que acho que Não só ficar naquela mesmice Entendeu? Acho que a gente tem que procurar coisas Que a gente vai evoluindo E crescendo E aprendendo cada vez mais Ensinando também aos outros Acho que isso é muito importante Não só aprender Mas também poder ensinar aos outros E é isso Trabalhar com aquilo que a gente gosta Eu sou um viciadaço em redes sociais Como vocês sabem Então Gosto muito de trabalhar nessa área De social media Enfim De redes sociais Próximo destino Viagem Meu próximo destino Viagem vai ser agora Para Porto Seguro Meus pais moram lá agora Então daqui a algumas semanas Eu vou lá visitar eles Passar alguns dias Em Porto Seguro, Bahia Vamos ver Próximas perguntas Ó O arroba Wallis Underline Costa Perguntou Sobre o intercâmbio Quais foram os pontos negativos E positivos Dessa experiência? Caiu em alguma furada Lá por ser estrangeiro? Bom Os pontos negativos É que eu trabalhei Muito 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 E é sobre emprego Assim Eu nunca tinha trabalhado Em obra Antes Inclusive vou fazer um vídeo Falando sobre isso Eu trabalhei em obra Lá na Austrália Nunca tinha passado por isso Nunca trabalhei nessa área Então eu passei por bastante Dificuldade Lá nesse quesito De ser um trabalho Muito braçal Um esforço físico Muito grande Os positivos É que a experiência É incrível De você conhecer Um lugar totalmente Diferente De conhecer pessoas Diferentes E culturas diferentes Você acaba aprendendo Muito também Com a cultura Dos outros E a questão Do idioma também Que eu pude Aperfeiçoar o inglês E se eu cair Alguma furada Lá por ser estrangeiro A única furada Que eu caí Lá por ser estrangeiro É que Tem alguns bares Que você vê Que tem um tratamento Diferente por ser estrangeiro Porque quando você Começa a ficar um pouco Alegre Lá nos bares Eles te expulsam Porque você está Bebendo muito Não sei o que E os australianos Que estão no mesmo bar Você vê que eles Estão caindo de bêbado E os caras Olham e não fazem nada Entendeu Já por ser estrangeiro Acaba tendo esse preconceito Eles acabam Tipo Expulsando da balada Acho que isso É o que mais acontecia Mas Por outro tipo De preconceito Assim não tem não Outra pergunta Que ele fez É se eu tenho Projetos para a vida E para o blog Em 2017 Bom Como eu falei Para a vida Eu pretendo viajar Bastante Conhecer o mundão Que não é incrível Viajar É a melhor coisa Que tem para fazer Na vida E trabalhar Obviamente Porque eu tenho Que ganhar dinheiro Para poder viajar Mas para o blog Mas para o blog Eu tenho aqui O canal Que eu pretendo Esse ano Bombar ele De vídeo Ter uma frequência Para vocês acompanharem O canal Aqui Toda semana Um vídeo No mínimo Uma vez por semana Eu posto um vídeo novo Para vocês E o blog Eu continuo Postando Conteúdo Sobre moda Sobre o universo masculino Se você não conhece É no blog Acessa lá www.cotidianomasculino.com.br Praticamente Todo dia Tem post novo Então acessa lá Que está bem legal Eu procuro sempre Uns conteúdos Diferentes E enfim Mostrar O que é tendência Para vocês Ou não E deixa eu ver Se tem mais alguma Aqui Arroba CrisFS22 Cris Ela perguntou Qual é a sua rotina Durante a semana A minha rotina Durante a semana Cris Ela é bem corrida Porque a maioria Dos trabalhos Com a Rumo São em São Paulo E eu moro Em São Bernardo do Campo Que é praticamente O interior de São Paulo E eu demoro Muito tempo Para poder ir Até São Paulo Voltar E trânsito de São Paulo É uma loucura Então por conta disso Eu acabo demorando Muito para ir Para voltar Aproximadamente Duas horas Para ir Duas horas Para voltar Então eu acabo Acordando super cedo Eu costumo acordar Seis horas da manhã Para poder ir malhar Para poder Às sete Já estar indo Para o trabalho Para chegar lá Às nove E depois eu volto Chego em casa Praticamente nove horas Dez horas da noite Até jantar Tomar banho Tudo Acaba não sobrando Mais tempo de fazer nada Mas eu acho que é isso Não quero fazer um vídeo muito longo Senão fica chato Com esse ativo de ver Esse foi o primeiro ESC Espero que vocês tenham gostado Continuem acompanhando aqui o canal Que eu prometo Que vai ter muita coisa nova aqui E... Enfim Até a próxima Abraço Tchau